de volta com RCN Sports dessa segunda-feira dia 30 de agosto acabou o mês hein irmão nossa senhora hein passou voando demais ó amanhã nós iremos falar aí da Silvânia Costa medalhista de ouro e do Ricardo que infelizmente não conseguiu aí fazer o mesmo feito e terminou em sexto colocado na Paralimpíada de Tóquio beleza então amanhã a gente vai falar de Paralimpíadas vamos falar ainda da rodada de hoje a noite que ainda tem o Campeonato Brasileirão porque agora meu irmão a gente vai falar de Terrão Show do Milhão Zebrinha sucesso hein sucesso quantos times já estão aí na então a gente comecei uma competição com 20 equipes né é falar meio rapidinho aqui o formato da competição rapidinho é 20 equipes dividido em cinco grupos de quatro equipes aonde classificou 16 melhores gerais entendeu então joga dentro do grupo mas acabando nas três rodadas os melhores 16 estão classificados para as oitavas de finais é falar rapidinho aqui a respeito dos jogos primeira rodada entendeu que teve em quatro campos é lá no campo da São João é JY2 Escolinha de Floripanema 7 segundo jogo Botafogo 2 DVM Logística Transporte 1 lá no campo do Barcos Atleta Arapuá 1 Red Bull 0 segundo jogo no Campos Atleta Biu Mania 1 Arsenal 1 Campo do Paranapungá André Car 8 Bahia BTL 3 segundo jogo Bar do Bingo 4 Barra Fábio Lanche 4 Santa Terezinha 1 deixa eu só me segura um minutinho aí ô Fábio Lanche até tava conversando com o Fábio semana que vem pra semana passada que a gente vai gravar uma matéria com ele tá difícil esse time aí irmão tomar um empate treina 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 e vai empatar alô Fábio vamos pôr esses guris pra jogar bola continua aí Zebrinha dando sequência aí no campo do Joaquinzão só nós 4 Fábio Lanche Barra Cássia 0 Grêmio Só Amigos 1 Casa e Construção 2 Campo da Carioca Só Amigos 4 Jardim Eldorado 2 segundo jogo fecha na rodada Crau Conveniência 0 Ibeco 0 rapaz do céu a segunda rodada completa agora tô vendo aí que esses jogos acontecem em vários bairros aqui em Três Lagoas sim vários bairros a gente tem os jogos no Paranapungá São João, Carioca, Maristela e Framboyã bacana demais hein sucesso Show do Milhão nosso tempo é curto mas Zebrinha valeu irmão espero contar contigo outra vez pra gente começar a falar mais do Show do Milhão beleza? beleza atenção aí você que participou comigo a Liliane Santos Juliana Xavier a Evelyn Celestino e o Batoré vocês acabaram de ganhar cada um de vocês um ingresso pro Vitinho vocês tem até as 5 horas da tarde pra retirar o seu ingresso lá no grupo RCN na rua Eurídio Chagas Cruz beleza? bom passeio aproveita aí o parquinho e o RCN Sports dessa segunda-feira fica por aqui fica todos com Deus e até amanhã hein valeu galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto